Oi gente, o vídeo hoje vai ser um vídeo rapidinho porque eu estou muito atrefada, o Jusso voltou a trabalhar hoje então hoje é sábado, 1º de julho, eu tenho que arrumar a casa, tenho que lavar o banheiro hoje eu vou filmar para vocês, eu lavar o banheiro, como que eu lavo o banheiro meu banheiro é pequeno, mas eu vou estar mostrando para vocês como que eu lavo meu banheiro olha, eu pintei meu cabelo de roxo, eu estou em puro logo com meu cabelinho, olha pintei só aqui, tá gente, aqui está a cor normal, natural, chegou a encherida aqui sabe por que ela está aqui? Porque ela sabe o que eu vou fazer, ela está querendo eu estou por amor com esse cabelo, semana que vem eu vou estar retocando o roxo porque ele sai, de acordo com que você vai lavando ele sai aí se vocês quiserem ver como que eu pintei meu cabelo de roxo, vocês deixem aí no comentário para mim e o vídeo hoje vai ser experimentando finis, olha como ela está querendo eu só tenho esses dois finis aqui, que é o que eu comprei no aniversário, só tenho esses dois eu vou estar experimentando porque eu nunca comi finis sem brincadeira nenhuma então eu vou estar experimentando esses dois, eu comprei para o aniversário porque as criosas gostam falam que é bom, né? e eu vejo um monte de gente fazendo, então acho que é chique aí eu comprei e vou estar experimentando, eu falei com ele e vou estar experimentando também esse daqui, ó baba de bruxa, tá? gente, outra coisa, eu estou gravando aqui na cozinha, eu pintei a parede da cozinha, tá vendo? que era branco, vocês lembram quando a mãe estava operada, que eu fiz o vídeo na cozinha? era branco eu pintei de verde é muito lindo, eu estou aproveitando para poder mostrar o meu cabelo aí eu não estou gravando no meu quarto porque está muito escuro, aí não ia aparecer aí eu queria que vocês vissem o meu cabelo eu fui lá, peguei a água, minha canequinha linda e peguei um negócio para me cuspir, caso eu não goste eu vou estar experimentando primeiro eu vou comer primeiro sim, porque eu vou ter chiclete porque o fim você tem que machucar e engolir ó, eu vou estar experimentando esse daqui primeiro ó, se abre assim a mais aqui de olho no fim, minha menina olha só bagunça dela ali de brinquedo ela está aqui de olho no fim ó, vem aí ó ó, é assim eu sei que tem desse daqui vermelho né, tem um desse vermelho esse daqui é de tutti frutti aí tem um vermelho que está dizendo aqui que é ácido tubes está dizendo que é ácido né, então errou aí tem esse, esse daqui é dentaduras gelatina de dentadura aí eu sei que tem um de amora, tem um amarelinho que é banana aí se vocês gostarem desse vídeo e quiserem ver eu experimentando mais fins vocês deixem aí nos comentários que eu faço outro, experimentando outro tipo de fim pra vocês falarem aí eu vou estar comendo esse, ó esse daqui esse daqui tem um negócio branco aqui por dentro ignora minha unha só 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 esse só esse 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 açúcar, sei lá o que que é isso sal, sei lá só esse daqui de foie já é um horror eu ia até beber água, mas só esse daqui é um horror só esse daqui de foie só esse daqui de foie eu repito hoje é é é eu gostei não eu não gostei não eu não gostei não eu vou comer mais não eu guardo aqui dentro e faço tudo isso ai depois o ácido sai mas eu não gostei não agora eu não gostei que eu não gosto de troço assim não vou guardar e depois você come vou comer esse aqui agora e vou lá agora vou comer esse daqui que é a dentadura vou pegar uma tesoura porque eu não tô conseguindo abrir pronto cortei aqui ó nossa é estranho mesmo para Maia e gente o meu tá tão velho ih caramba no chão a Maia pegou desculpe a Maia pegou o meu tá tão querendo pensar foi sábado foi domingo passado tão velho que eu tô até colado um minuto deixa eu guardar aqui vou ficar só com dois ali ele é tipo um dentinho mesmo tipo um dentinho mesmo é só que isso aqui não tem nem como você se agarrar assim vocês dizem que eu tô doente caiu no chão ai eu não gostei não ele tem é por rato de chuva ele não é ruim igual o outro não é ruim só que tem alguma coisa que você página e fica esse aqui é gostosinho mas eu comeu esse aqui é gostosinho só que é um borrachudo macio, macio mas esse é bom esse do dente é bom agora eu vou experimentar esse aqui não é fino, mas pelo nome parece ser bem ruim Plutonita baba de bruxa pelo nome parece ser bem ruim olha, é verde é duro será que eu vou conseguir comer isso com o aparelho? será que ele tem o que por dentro? por fora não é bom de nada eu tô com medo de morder e ter alguma coisa dentro eu vou tentar abrir pra vocês olha uma coisa desgastando um monte de desgastando casquinha é uma bala mas é uma bala casquinha tem um gosto ruim nossa, olha aqui como que é nossa olha 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 tadinha por dentro tem tipo um sal vocês viram? olha nossa sai daí eu vou comer isso aqui não vou deixar até aqui que ela tá querendo abrir não vou comer isso aqui não isso aqui me dupla uma menina esse sal se eu tirar o sal eu ainda como olha a quantidade que tá saindo sei lá se isso é sal também não se fosse sal tava ardendo né muito cocô tem que acontecer não tem que acontecer eu não gostei horrível eu fico pegando a casquinha no meu dedo na minha boca que bom gente eu tô um pouco ofegante porque minha asma tá meio atacada ainda é assim mesmo aí eu vou lavar o banheiro agora de noite tem festa que eu gosto se eu for se eu for gravo pra vocês se eu não for eu tenho como é mas o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou quer ver experimentando outro tipo de feeling você deixa aí pra mim nos comentários ou deixa lá no meu instagram na última foto ou pelo direct tá se você gostou esse aqui é o gostei se você gostou curta compartilha deixe seu like comenta sugestões de vídeo pra gente aí embaixo ativa as notificações no sininho que o youtube não tá mandando notificação pra todo mundo continua se inscrevendo chama mais amigos pra fazer pra vir fazer parte da nossa família é eu vou deixar aí uma meta de like nesse vídeo eu nunca deixei meta vou deixar uma meta de like de 25 likes 25 likes eu quero uma meta de like nesse vídeo 25 likes pra eu tá fazendo o próximo vai fazer parte da nossa família e junte-se a nós valeu tchau fica com Deus